Teve um criminoso, furagido, que foi preso. Ele foi identificado pelo sistema de reconhecimento facial. Esse é um equipamento muito interessante, porque tem um monte de câmera espalhada pela cidade. E aí, amigo, se você estiver errado, se você estiver na infração, entendeu? Parece até que está na fazenda, né? Na fazenda aqui, todo mundo olhando e tal. Todo mundo de olho na fazenda, só que está todo mundo de olho nessas câmeras da polícia. A polícia está de olho. E aí o sistema de reconhecimento facial identificou. O Jorge Eli da Silva dos Santos. Sabe o que ele estava fazendo? Olha esse cara, ele aí, olha ele aí. Olha aí. Ele estava num bloco de carnaval. Você está vendo aqui ele chegando na 4ª DP, a delegacia. Fica ali na Avenida Presidente Vargas, ali bem pertinho do prédio do Detran, no centro do Rio de Janeiro. Ele estava num bloco de carnaval. Tem 18 anotações criminais, entre elas roubo, até estupro e também homicídio. Ele estava ali no meio do bloco de carnaval, achou que ia passar despercebido. Só que o sistema de reconhecimento facial apontou. Ih, é aquele cara, é aquele cara, é o criminoso. Olha ele aí. Esse é o sujeito que foi preso lá no bloco de carnaval. O Felipe Figueira acompanhou e a gente vai ver agora no RJ no Ar. O fugitivo disfarçado de ambulante foi flagrado pelo sistema de reconhecimento facial por meio de câmeras no centro do Rio de Janeiro, durante desfiles de blocos de carnaval. Ele estava foragido aí desde o final do ano passado e que, como você mesmo disse, estava aqui na população, circulando na sociedade e graças a esse sistema ele conseguiu realmente ser preso aí, retirado das ruas. Com um histórico de impressionantes 18 anotações criminais, Jorgeli Silva dos Santos aparece nesta imagem. É o homem negro, de camisa colorida, no canto baixo, à esquerda da tela. Não fosse a tecnologia, ele seguiria solto pelas ruas. O sistema está aí, ele pega essas imagens geradas, cruza com o banco de dados e consegue mostrar diretamente ao operador se essa pessoa possui um mandado de prisão em aberto, se ele é foragido da justiça ou não. Surpreendido por policiais militares, o criminoso de 58 anos foi levado direto para a delegacia. Um bandido extremamente perigoso. Roubo, estupro e homicídio estão entre os crimes cometidos por ele. Segundo a polícia, Jorgeli Silva dos Santos era procurado desde o fim do ano passado, quando ganhou o benefício da saída temporária e não voltou para a cadeia. Mas se ele pensava passar os dias de folia em liberdade, teve os planos frustrados pela polícia. 18 anotações criminais, foragido da justiça, então realmente uma prisão importante feita pela polícia militar. A CIDADE NO BRASIL